Oi pessoal, estou aqui para mostrar dos florações uma dessa lindona, olha só o labelo dela Que linda Ela é perfumada também, tem um cisquinho aqui ó Como vocês podem verem E abriu essa também ó Vamos ver se nós foca o O jeito dela Então ela é meio Amarelinha, alaranjada, meio avermelhada E não tem perfume, só que ela tem algo muito Engraçado Que ela fecha durante a noite Ela fecha tudo E abre no dia seguinte Olha que linda Não tem perfume não Daí Aqui está aquela Infelizmente Caiu uma florzinha já Acabou E vamos levar ela lá no orquidário agora E depois eu vou replantá-la Ainda tem uma florzinha ainda para abrir Olha pessoal aqui ó A minha rodriguezia aberta Espera só um minuto que a zigopeta está aqui Vou tirar ela Ela está muito bonita aqui Pronto Tirei Olha só que belezura Também é conhecida como a A véu de noiva Muito bonita Tem um labelinho Lá bem branquinho É amarelo né Olha só A minha está plantada em uma bolacha E é a rodriguezia penusta Conhecida como orquídea Véu de noiva Olha só que bonitinho Tem mais uns botãozinhos ainda para abrir Alguns botãozinhos acabou caindo Que triste Pessoal Aqui está aquela micro orquídea E ela abriu Vamos aumentar aqui para tentar verificar Ela é muito Mas muito perfumada Logo quando eu cheguei aqui no orquidário Já senti o perfuminho dela Ela tem alguns botãozinhos ainda para abrir Olha só que lindinha Uma micro orquídea Que lindinha Olha Que maravilha né Olha Que linda Mas nem tudo é festa né Por exemplo Esta menina aqui Esta menina aqui Que estava prestes A abrir Infelizmente Infelizmente Caiu O botão Ela abortou E a outra Também abortou Esta daqui Esta mocinha aqui Abortou também Caiu Ela veio Uma Ela veio sem espata né Veio só os botões E nenhum E nenhum Nenhum abriu Ela veio Três botões Nessa Nessa Folha E infelizmente Não abriu Eu estou bem chateada Mas Estou muito Alegre Com as outras Que abriu Não é Olha só Pessoal Como está linda A minha plantinha Olha Cheia de florzinhas Muito 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 Bonitinha É uma planta Pendente Está tão linda Deixa eu mostrar A minha Begonha Aqui ó Olha Ela É Desse jeito E está Com duas Florzinhas Eu amo Begonhas Olha só Que lindinha Delicada Muito Linda Deixe um like Se inscreva No meu canal Se não for inscrito Que Deus abençoe Esta semana De vocês E Obrigada Por acompanhar Meus vídeos